Foi oficialmente liberado o empréstimo para representante legal. Gente, tô muito feliz de dar essa notícia pra vocês. Eu prometi que eu traria pra vocês a informação oficial e agora ela é real. Quer saber como vai funcionar, as regras, tudo? Fica até o final do vídeo, porque como sempre, eu vou te trazer uma informação segura, de confiança. E gente, olha, eu tô muito feliz porque eu prometi que traria essa notícia pra vocês aqui quando ela fosse uma notícia real, verdadeira, segura, vinda dos bancos. E agora os bancos estão divulgando, já está com tabela pra digitação, você já pode estar cadastrando a tua proposta. Eu vou explicar tudo o que você tem que saber. Então fica comigo até o final do vídeo pra você entender certinho quais são as regras, o que você tem que fazer. Vem comigo! Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Suzane Schaefer, sou advogada e também especialista em crédito consignado, uma agente de crédito certificada de acordo com as normas do Banco Central. E aqui no canal Via do Direito eu falo sobre os seus direitos, informações de utilidade pública. E eu falei muito no canal, pessoal, a respeito do empréstimo consignado para o BPC Loas. E ali levantou-se uma questão em relação aos representantes legais. Por quê? Por mais que muita gente estivesse falando o que estava fazendo, os bancos em si não estavam aprovando. Não era uma questão simplesmente do INSS. Os bancos não tinham ali feito uma autorização para que os correspondentes pudessem ali estar cadastrando, para que os bancos pudessem estar ali liberando. E agora, gente, isso mudou. Aqui no canal Via do Direito eu sempre trouxe para vocês muitas informações. Quando eu fui falar sobre esse tema, né, da liberação para a representante legal, assim como é meu dever, eu fui muito pé no chão. Eu fui falar para vocês aquilo que estava realmente sendo aprovado ou não, pelo menos com segurança, né, pelo menos dentro ali das regras dos bancos. Então eu tenho outros vídeos que vai falar aqui no canal que não estava liberando, mas agora a notícia é outra. E como eu prometi para você que me acompanhou, segurou a corda do lado daí, falou, não, eu vou continuar acompanhando essa advogada. Cá estou eu cumprindo a minha promessa e com muita alegria, gente, porque eu sei o quanto é importante. É uma conquista de um direito até para vocês, porque o benefício de vocês não vale menos do que o benefício de um aposentado. Pelo contrário, vocês têm até às vezes uma necessidade muito maior do que uma pessoa que não tem uma representação, que não precisa ter um tutor ou um curador. A gente sabe que as necessidades são muitas. Vamos para as informações, pessoal. Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Então está aqui. Gente, olha, preparei para vocês aqui as informações bonitinho, ó. Empréstimo para representante legal, tutor ou curador liberado. Muito bom, muito bom. Vamos lá. As regras para representante legal. Para solicitação de empréstimo através do tutor ou curador, o representante vai ter que apresentar certidão de inteiro teor do processo que fez você ser um tutor ou curador daquele beneficiário, e dentro dos poderes você tem que constar lá no processo que você tem os poderes para contrair empréstimo. Esse documento, de acordo com as regras que estão saindo agora, tem que ter no máximo um ano, tá? Com base na data que você for contratar o empréstimo. Mas, gente, vou deixar muito claro para vocês. Isso aqui são só as primeiras informações. E outra, isso aqui são as primeiras informações dos bancos que já estão cadastrando. Cada banco vai fazer o seu roteiro. Então, às vezes, vai ter banco que não vai exigir que esteja só com um ano, né? O processo e tal. Isso aí, sinceramente, faça o pedido, mande a sua proposta e deixe o banco falar para você se vai passar ou não em relação ao prazo do processo, ao prazo do documento que está falando ali que você tem o direito de contrair empréstimo. Agora, se lá no processo que foi feito para você, tutor ou curador, não estiver constando que você tem o poder para contrair empréstimo no nome daquele beneficiário, no nome daquela pessoa que você representa, você vai ter que ter um alvará judicial original. Então, apenas nos casos onde os limites de curador e tutor não estiverem definidos em nome do beneficiário, este documento vai ser exigido. Mas, este documento vai ter que ter 30 dias de emissão da data da digitação. Gente, lembrando mais uma vez, normas que podem mudar e que podem ser flexibilizadas. Agora, é importante eu frisar para vocês o quê? Que esse alvará judicial original é só para os casos onde o tutor ou o curador não é o tutor nato. Se você for pai ou mãe, você não precisa do alvará judicial, você não precisa de um processo judicial para tornar você tutor ou curador, porque você já é. Pai e mãe têm poder pátrio, então você que é pai, você que é mãe, não esquenta a cabeça com o alvará, não esquenta a cabeça com o processo. Agora, eu sou a tia, eu sou a avó, ou então eu nem tenho parentesco, eu sou simplesmente a responsável por essa pessoa, você vai precisar ir atrás de estar ali formalizando para você uma tutela, uma curadoria formal. Tem que ter um processo para isso. Se você não tiver ali um advogado de confiança, não tiver como contratar um advogado particular, você pode procurar a Defensoria Pública do Estado aí na tua cidade e narrar que você precisa dessa autorização e eles vão estar dando entrada para você nesse processo gratuitamente, desde que você atenda ali os critérios de renda, beleza, pessoal? Então, em relação às regras, é isso. Liberou, tutor, curador, se você for pai e mãe, não precisa de alvará nem de autorização judicial e se você não for, você vai ter que ter esse alvará, essa autorização judicial, especificamente para o empréstimo consignado, tem que constar esse poder específico. E, via de regra, quanto mais atualizado, melhor. Bom, gente, vamos para o próximo slide que eu preparei para vocês em relação aos documentos obrigatórios para contratação. RG, CPF e esses dois últimos vão ter que ser acrescentados ali da representação ou alvará judicial se você não for o pai ou a mãe. Então, RG, CPF e no caso que você não for pai ou mãe, você vai ter que ter aquela autorização que eu falei, o documento, o interterro do processo, ou ainda aquele alvará judicial consultando ali os seus poderes bonitinho para contratar empréstimo consignado em nome daquela pessoa. Se você for o papai ou a mamãe, não precisa. RG, CPF e aí o modo de contratação é digital, né? Todos os bancos, praticamente, já estão fazendo o modo digital onde você recebe o link no teu telefone ou ainda o SMS e você vai estar entrando ali na plataforma de confirmação digital do banco e enviando ali os documentos, tirando a seu file, fazendo as confirmações e pronto, contratou. Gente, o limite de idade que está sendo divulgado inicialmente é de 0 a 78 anos, 11 meses e 29 dias. Como assim, Suzane? 0 anos, gente? Tem representado, tem pessoas que são menores de idade. Justamente a mãe e o pai representam, porque às vezes tem um filho que é menor de idade e o banco, sim, está liberando. Sim, agora é oficial, vai liberar. É por isso que é de 0 a 78 anos, 11 meses e 29 dias. Porque para as pessoas que são menores, obviamente elas são representadas. E aí vai ser, provavelmente, ali o tutornado. A mãe e o pai se tornam até mais fácil, tá? E esse limite de idade vai contar da data da assinatura do contrato. Continuando. Público atendido. Quem serão as pessoas atendidas nesse caso? Gente, a primeira coisa que é interessante eu falar para vocês é que não são só as pessoas do LOA, as BPC LOAs, que vão poder fazer com o representante legal. Todos os benefícios consignáveis, aposentadoria, pensão por morte, poderão fazer. E é isso que eu trouxe para vocês aqui no slide. Os aposentados e pensionistas, de acordo com a relação dos benefícios consignáveis, podem fazer mesmo que tenham um representante legal aplicando-se as regras que eu estou narrando para vocês agora, tá? Especie 32 e 92 vão ter algumas regrinhas. Até porque essas espécies, né, são as aposentadorias por invalidez, assistentes de trabalho e tal. E já tem regras especiais para esse público, mesmo quando eles não têm representante legal. Então, tendo representante legal, nada muda. Tem ali um critério de idade, né? Após completar 60 anos de idade, está totalmente liberado. Após completar 55 anos, você pode fazer desde que lá, na tua carta de concessão da aposentadoria, conste que o resultado da tua perícia é a manutenção da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, se você está na incapacidade temporária, tem ali uma previsão de você voltar, o banco não vai liberar. Só se for incapacidade permanente. E também para clientes da espécie 32, que é a aposentadoria por invalidez, que sejam soropositivos, que tenham HIV, esse benefício é vitalício, então não tem problema nenhum. Mesmo que você tenha menos de 55 anos, você pode estar contratando sem problema algum. E, por fim, o amparo social ao deficiente, o amparo social ao idoso. As pessoas podem contratar o benefício 87, 88, mesmo com representante legal. Eu botei aqui um asterisco, o pessoal escreve alfabetizados. Por quê? Pode ser que alguns bancos só façam para clientes alfabetizados, se o cliente for maior de idade. Mas isso vai de cada banco. Então, como eu falei para vocês, gente, vocês esperam até agora. Mandem a proposta e deixem o banco analisar a critério deles, a proposta de vocês, mas está, sim, aprovado com representante legal. Continuando, o público não atendido, aí aqui são as pessoas que não vão poder fazer. Mesmo que tenha liberado agora representante legal, essas pessoas ainda não estão sendo feitas o contrato consignado. pensão alimentícia, procurador. Então, assim, veja bem, procurador é diferente de tutor ou curador, tá, gente? O procurador é aquela coisa de você foi lá, pegou uma simples procuração, né, assinou, levou para a pessoa, ai, Suzane, mas eu registrei em cartório. Não quer dizer nada, né? O registro em cartório não vai dar um ar, né, judicial ou um ar de força judicial para aquilo ali, se você não for o tutor nato, pai ou a mãe. Então, o pai e a mãe não precisam nem de procuração, nem de alvará, nem de processo judicial. Agora, se você não é o pai e a mãe, você vai ter que ter o alvará judicial ou o processo ali definindo você como curador e tendo os poderes específicos para contratação de empréstimo. Uma mera procuração dada pela pessoa para você que não tenha passado por um processo judicial que vire ali definitivamente uma curatela judicial não vai valer, tá? Então, deixo isso claro para vocês. As previdências complementares também não entram, então, ah, eu sou representante da minha sobrinha, só que ela recebe um benefício dos Correios, por exemplo. Então, não vai passar porque é só os benefícios ali integrais do INSS. E os deficientes visuais? Ah, Suzane, por quê? Gente, eu não sei. Essas são as primeiras informações. Como eu falei, pode ser que outros bancos passem a fazer, liberem outras informações e conforme for atualizando, eu trago aqui para vocês, né? Porque o meu dever é estar informando vocês, passando a informação ali que a gente tem mais atualizado. E há formas de liberação do empréstimo, pessoal. Onde que esse dinheiro vai cair? Via de regra, ele tem que cair na mesma conta que o cliente recebe o benefício. Então, se a pessoa, o curatelado, o representado recebe uma conta corrente, obrigatoriamente, o dinheiro vai cair nesta conta corrente. Agora, se o benefício é pago num cartão magnético, aquela conta que é só para sacar o salário, você não consegue movimentar, aí você pode, sim, solicitar o crédito numa conta poupança ou corrente, desde que seja de sua titularidade, tá, gente? Então, gente, muitas informações, por isso eu compartilhei com vocês aqui na tela, para não ficar uma coisa muito corrida que a pessoa não consegue acompanhar. Mas eu sei que podem surgir dúvidas, vocês podem estar perguntando, deixem nos comentários, lotem um comentário aí com as dúvidas de vocês, que assim como eu fiz lá atrás, eu vou responder todas. Gente, nossa, gasta muito tempo em responder, mas eu gosto de estar em contato com vocês, conversando com vocês. Por fim, não menos importante, aonde contratar a Suzane? Já está liberada a tabela? Já está. A Prime Credit, que é a parceira aqui do canal, uma empresa que eu conheço pessoalmente, que eu confio, eu conheço as pessoas que trabalham na empresa, não é um merchan vazio, pelo contrário, é uma empresa séria, gente, que tem, sabe, um nome muito bom no mercado, que eu nunca ouvi falar de problema em relação a fraude, nada, é uma empresa que você realmente pode confiar, de pessoas que trabalham dentro das normas, dos bancos, e essa empresa, gente, ela já está cadastrando, ela já está digitando as propostas para a representante legal, então você já pode entrar em contato, eles já vão cadastrar a tua proposta e aí você já vai ficar ali aguardando a liberação pelo banco, tá, pessoal? Para contratar o empréstimo consignado com segurança, chame nesse WhatsApp, o 13 981 76 2942, é um canal exclusivo para você ter um atendimento especial vindo aqui do canal e você vai ser atendido. Tem também aqui no link, então tem aqui na descrição o link do WhatsApp, você pode clicar também e você já vai ser redirecionado para a Prime Credit, eles vão te atender muito bem e vão ali te passar as informações, cadastrar você, enfim, já resolver o teu problema. Gente, repito, estou muito feliz, porque o que eu vi as pessoas comentando nos vídeos onde eu trazia uma informação que as pessoas não queriam ouvir, mas que era correta, me mexia com o meu coração, eu falava, poxa, eu queria ter uma notícia diferente e eu falava, porque quando eu tivesse, eu traria para vocês e está aí, vindo dos bancos, essa informação é oficial, então você pode estar entrando em contato com a Prime, estar cadastrando, ou então, entre em contato com a financeira que você já tem confiança, o importante é você contratar num lugar de confiança. Obviamente que a Prime Credit não é a única empresa honesta do mercado, tem muitas, graças a Deus, o mercado é bom, o que estraga são as alaranjas podres, mas você às vezes não sabe quem é quem, então por isso que para ali, pelo menos, respaldar vocês aqui no canal, eu indico a Prime, porque eu prefiro indicar uma empresa que eu conheço, confio, do que deixar a pessoa perdida e de repente ouvir ali nos comentários, escutar, escutar, ler nos comentários a pessoa ali depois falando, poxa, caí num golpe, isso é triste para mim, então não quero que isso aconteça com vocês, especialmente para representantes dos delegais, é bom ter um atendimento especializado, então chamem a Prime. Gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje, se tiver novas informações, eu vou trazer novamente aqui no canal, se você não está inscrito, se inscreva, acompanhe o canal, acompanhe os próximos vídeos, eu não falo apenas de empréstimo consignado aqui, eu falo sobre direito do consumidor, direitos bancários, direitos de forma geral, porque aqui é a Via do Direito, se você quiser ter um contato mais fácil comigo, acompanhar um pouco do meu dia a dia como advogada, acompanhe também lá no Instagram, arroba, underline, Via do Direito, lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia, tem também conteúdo exclusivo, e também você pode estar participando do grupo do Facebook, o Via do Direito, onde não só eu posso postar informações, mas você também pode postar conteúdo de atividade pública que possa ajudar outras pessoas. Muito obrigada mais uma vez a quem me acompanha, um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.